A CIDADE NO BRASIL Obrigado a ter mais bonito A mãe está sempre proibindo A mãe, ao esforço mais, também me preocupa, também me preocupa General, esse é-te ou virá-la a barra Não está preocupada Nessa mão os corta, não preocupa A arte marciais existe. Ámbar, o conceito estratégico militar que teria. Futuro ameaça para que qualquer arte marciais seja que tenha governo com topa. Mas qual é o primeiro governo da topa? Lá os ameaçam. A ameaça é aquele fenômeno que padrão da arte marciais. Mas a nexanei na parte, marcar praça nexanei na parte para futuro ser ameaça boa oportunidade. A ameaça boa. É fato embora. Quando o governo lá foi controla, só tem dúvida, o governo lá foi controla e organizações ilegais sem controle do governo. Tanto a saída, a arte marciais sai ameaça vai ter estado do futuro humano, sem estar na controle. Tanto a arte marciais em que a minha origem lá os mais com a grau, lá os mais com a grau, lá os mais com a maté, nem a origem, lá os mais com a grau, lá os mais com a maté, Mas por isso não é isso, não é carinho. E para quem é? E me dava uma lá dentro de origem em minha alma, a ser minha. Ao atual 70 anos, ele é incrível, ao morrer de Português de Atene. E depois de ter tempo, o jornalismo vai lá. Ele vai ver alguém em minha alma. Ele vai ver o jogo livre. Ele vai partir, ele vai partir. E agora ele está o comando. 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 Ele está o comando. e que calculamos artes marciais barbarem. Nenhumus obras do Indonês do Nismo, eu posso obter a minha vida a sua obra é minha mãe e moro em minha vida eu posso obter a minha vida eu não sei a você mas então a Timo Roma então aquela aproveita arte marciense orta e se algo pensado a Timo Temor, minha irmã se demora em um mundo, mas ela ainda aproveita até marciais, e não lhe se passa lima, e não se passa lima. Ao triste e ao rirmos, foi narrado, e se aquele minha atusito, tamo a indonesia, e se ele temorou a ser irmã com o organismo, e ao atén se sem o organismo, o atén se sem o organismo. Ao rirmos, ao triste, e se ele não vai, reitando se ele aí. Melhor do truco que estão com estas filhas do corpo, que não está entendendo, para씬 as imbéciles. E se ele não ficará mais correndo, ele não vai me atar, Mas o homem vai me atar, mas o homem vai me atar. Os homens precisam do controle de foco, mas não é o homem do humano. Obrigado. 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 Quando eu retrouve o nosso companheiro, eu vou lutar na sua obra, né? Não, eu não vou falar sobre o Arte Marseille. Será que é eu? Você não pode ver se as indonexas, se nós não se aproximamos. Se nós está nos tempos dores, mas aqui é o Timor. OODE, eu não posso entender agora? Eu não posso ver se as moldes nas minhas. Olha o que acontece, mas nós não conhecemos as moldes. eu sou um homem, eu sou um homem, eu sou um homem, eu sou um homem, eu sou uma casa, Segundo, agora eu vou a minha mãe, eu vou falar, uma espé Mazum w caso? Eu sou uma amada, agora eu nasci e me refei s'estuos mas te conv토 os grandes desses que tenham volta eu considero o máximo Senhor, senhor eu vou me tomar de novo outro trabalho eu vou me tomar um decoro e vou me dar umame A gente vem aqui na rua. A gente vai lá em última época de hoje. A gente morre lá no tempo. Então, vamos lá. Que é o primeiro-ministro, que é o primeiro-ministro. Que é o primeiro-ministro. Agora não está aqui mostrando, comentários, críticas, barbara. Quando o senhor presidente correria na ver a causa do atroalhamento, o líder de atroalhamento. Está uma ideia de que ele é feito. Certo, não tem problema. Não, não tem problema. A gente tem que fazer isso com a causa do atroalhamento. A gente tem que fazer isso. Não tem problema. Não tem problema. A gente vai falar sobre isso e a gente vai fazer isso. o que a gente vai fazer que ele vai fazer que ele vai fazer é o que é a uma saída a uma saída a uma a uma uma um 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 O que é que a gente me jura outro? Se a minha mulher não é a jura, não é a dor. Só é o meu princípio. Quando eu te jura montando a Pabellina, eu te vi democrazia a morte. Democrazia. Eu te vi democrazia a minha filha, eu te vi, eu te vi, eu te vi, eu te vi, eu te vi. Eu te vi. Eu te vi. Eu te vi. Agora, a dor é minha nada. Isso é o importante. Nada importa e é prestigio. e a honra está numa corda na filha da alma do mundo nós teremos perigo 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 estámos sempre há democência de timor na nossa corda dita não é só a gente para a gente, para a gente, para a gente para a gente, para a gente para a gente, para a gente para a gente, para a gente, para a gente para a gente, para a gente Agora, o que ele falou, ele falou que a mulher estava criando na cultura, ele falou que era muito verdadeiro e muito ruim. Ele falou que era assim como o pluralismo, ele falou que tinha nada. Ele falou que ele ganha. E teve salão. A FAMINISMOS TEM que jura que o suporte não é o pau A FAMINISMOS A FAMINISMOS Se ama melhor que a FAMINISMOS Se ama melhor que a FAMINISMOS Se ama melhor que a FAMINISMOS É aqui TEM que eu conheço Se houve um grupo-a-entend Agora, quando a FAMINISMOS Era uma pessoa que começou a ficar, Ela queria fazer o que a FAMINISMOS Ela me respondeu Ela me respondeu Quando ela faz a FAMINISMOS Ela me respondeu Ela me respondeu Ela me respondeu Ela me respondeu Se a FAMINISMOS Ela me respondeu Eu sou de mim, não é nessa reflexão, não é reflexão. E eu até me bebe, para os meus membros e os meus maus do corpo assim, e nós tínhamos essa exemplo. Mas cada um acessou tudo sem aquilo, estávamos com a mulher, líquida e forte, a controla do corpo. E teria que te estimular o corpo, e todo o direito honesto, mas eu nunca o direito a ver a isso. Se é mancato com a vela, vai trocar o senador, tem um mundo a família, de inserir. E nós temos um terceiro país. Nós somos três em vez de se engolir, quando a vida tem um número de princípio, o organo tem um número de princípio, onde tem um número de princípio, onde tem um número de princípio, já temos o número de princípio, mas nós temos o número de princípio. Quando a gente tem um número para os meus maus, O que é isso? Nós queríamos que eles nos sentem aqui. Eu já estive aqui. E você pode dizer que eles me estão falando. Nós não vemos que eles me estão falando. Como eles me estão falando, eles me estão falando como eu. Eles me estão falando de mim. Eles me estão falando e nós fomos. Eles nos perguntam de mim. a gente porque é não 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 acho isso olha realmente que que se que vamos Mas como Edison te ligam justement pra gente, ele não se arrumar muito. Ele não se arrumar muito mais nada, mas ele não se arrumar muito. Mas ele não se arrumar muito mais. A gente desmoraliza-nos na linha, atua aqui nos cair. Tira-lhe a cara. Nenhuma que o político encerro, a cúpula na raiz de monselho. E depois de tomar a democracia, a gente tinha que ter democracia, a gente tinha sangue. Alguém prendeu-lhe uma história? A gente não teman, que não teman. A gente manda para a gente ter um bom dia. Percebe, primeiro ministro, quando a gente tem primeiro ministro, o aluno é unido, unitário. A gente tem que fazer um colectivo, a gente tem que fazer um colectivo. A gente tem que fazer um ministro que não tem que fazer. A gente tem que fazer um ministro que não tem que fazer. que se vai passar o ensai ou o ensai. O ministro é o ensai. Mas, não sou indígena, tem que me dar, né? Não sou a te mirar, a te morro, a te. Algo que traga. Quando soube, e eu digo, perguntar-me algo a mim, e me responde que está, Lae. Lae é o unido. rain, lae. Saber o ab hoor serem ta хотados simpel. Mas eles respondem com, e eu pintar lenta e eu não. E eu toman uma ANIGA do pikir da Nina. E eu. E eu não falo depois nisso, mas ativar um igual. Mas eu cerne o minuto, mas é minuto e as. Isso 2005. E ai sido um class in arrays, E aí, o que é isso? Nós estamos em Deus corta. Jura-me a paz. Agora ministramos em Deus corta. Esta casa está usando a crônia, a morte, 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 mas, a contente é uma chata, o juregui. A juregui. A juregui, a força de menino a organização até marciais, e nós a força de menino partito cunt. Vocês, a sua ordem, e ninguém é, E aí, aí, o outro, tudo bem, o malo , participar na churra, e dizer, ai, não participar na churra. Galou, não é, galera, o que você sente e ele tem que ser assim, o que você diz? O que a filha sabe? Ela tem um lixo, e a josinha. Eu vou te dizer isso antes de fazer um atuação. Eu vou te dizer isso para fazer no alho. Eu tenho uma parte do que esse nome. A partir da o que vai fazer. Essa é a nome do nome. Eu não preciso fazer uma questão entre outros problemas. Eu vou te dizer que no alho. Eu acabei de fazer o mesmo. Eu vou te dizer que não pense. Eu vim do clima ou da foto ou do mundo. A ver é que tá no fim do mundo. Se é igual a palavra. Imi é o nacionalismo, immi é o patriotismo, e nós não iria levar. A gente não iria levar a palavra, mas não iria levar awhen. Então vai levar a reunião atras. Imi é na nossa. e não é mais se os palos, o que é que pôs-se a todos os periféricos. Aí não, eu não vou ver o dia, não vou ter queimar a lei da tarifão. É uma atos, mas a tarifão. Aí não vou ter 24 anos. Sim? Mas eu não vou ter queimar a lei da tarifão. 24 anos para a lei. mas que o outro mas que o outro pois será mais de sua vida quando o meu corpo ainda, ainda assim estava assim, era com o seu os outros não era com o seu quando ele faz o seu primeiro chegar de forma pode ser derrubinam ainda não sei gerrubinam krakow quem ainda está Número Márcia, Naos o Adán Márcia da dia, partidura da dia, mas está tudo tidak que quede, Ele é a equilibrada. Tava ruana um que quede. Ele é uma de verdade. Ele é o meu nome, ele é o meu nome. Ele é o meu nome. Ele... Ele é o meu nome, ele é o meu nome, ele é o meu nome. Ele é o meu nome, ele é o meu nome. Ele é o meu nome. Ele é o nome. A PRONTA A PRONTA A PRONTA A OI A DURONA VEMAS A DURONA VEMAS A DURONA VEMAS OI É SOU DE A DOS MINI 18 NEGRE SOU AMATI PACARA NÉ de recente de cadeira, a campanha de recente de cadeira, a lembra da lembra dela, ah, e quando sai do governo, ah, não isso aí, reativa a arte marciais, ah, 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 não, ah, não, a gente não defende, reativa a arte marciais, mas bem, cobertas, o lei, ele é que, ele é forte, militar, ele é militar, a arma de uma insan, o senhor, o senhor que o senhor, o senhor, é que o senhor, ele é que o senhor, é que a gente não se chama, não é, ele é que o senhor, é que o senhor? alguma coisa. O senhor já's te prometido, é que o senhor, E aí o a a E aí, o que vai passar? Andem a conferir o teu livro. E aí, o meu irmão não vai passar. E aí, o meu irmão também, o meu irmão é que ele tem. Primeiro, a tua competência, sai desporto, competência a nível nacional e a nível internacional. Segundo, autodefensa. 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 Terceiro, o meu irmão. O que é? Agora, a gente vai fazer o que você quer. Muitas mãos e Markas tá, o que você quer fazer não tem que entender? O que você acha? Agora, a gente vai se fazer mais, todas as pessoas não tem que entender o que você quer fazer. Não é que vamos trabalhar. Tanto que você quer fazer. O que você quer viver? e quando o luto, eles matam um bote ou um bote. Ele não lavou só. É uma alíquota. E o meu congresso também, todos os sucessos ainda, me escutem. Há um dia de vez. Há um lugar que há uma lavada para mim, o cinema que eu vou levar. Minha mulher se chama a minha mãe. Nós nós vamos... Nós não nos escutem o que nós vamos. Nós vamos. Nós vamos lá. 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 Minha mulher, se forbe limpa. Minha mulher partida e a minha mulher organizada com o marxismo. Não é uma mulher. Então, é uma grande alerta para a vida do IME, o sucesso da Congresso e em jovens e em uma futura nação de NIA, usa a arte marciales ali, o dia, a gente vai no dia, lá os polígios e termina, vai ver, e está por aí. Pabllo, que tem a guia, vai ter uma nação de NIA, e nem me conta. Eu quero repetir, parabéns para IME, o sucesso do Pabllo e o meu Congresso. Eu quero repetir, eu quero repetir, eu quero repetir, eu quero repetir, ou se você está se sentindo o meu Congresso e NIA, vai ter, e a Congresso e NIA, a aula precisa explica, e ter a aula direta e NIA. Amém.